É isso aí, massa atleticana! Chegando com mais um vídeo, com mais informação no canal pra você, pra você que não é inscrito, no começo do vídeo, no começo do vídeo, pra você não se esquecer, ó, já se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, deixa aquele like também, que é muito importante, que no vídeo de hoje, muita informação, bate-papo, resenha pra você. Ok, assunto no vídeo de hoje, reforços para 2025, tem 4 na mira, será que desses 4 o Galo vai acertar pelo menos 2? Vamos trazer os detalhes, vamos bater aquele papo, e o torcedor merece, é, o torcedor merece um título, o torcedor atleticano merece um título que seja da Copa do Brasil, que seja da Libertadores, porque é muito sofrimento, e principalmente, né, lamentável aquela vergonha que foi ontem, aquele jogo contra o Atlético Goianiense, é lamentável você ver que dirigentes, treinador, jogadores, aceitam realmente essa campanha pífia, que estão fazendo no Campeonato Brasileiro, levam como se fosse, né, é, normal, estão levando como se fosse normal, ah, é normal, temos um time que disputa o Campeonato Brasileiro, outro time disputamos aí, a Copa Libertadores, disputamos a Copa do Brasil, não dá, um elenco como o Atlético, tudo que foi prometido, é inadmissível, o torcedor atleticano aceitar, né, isso que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, como eu disse ontem, né, se torna obrigação agora ganhar pelo menos uma das Copas, pra quê? Pra garantir a vaga pra Libertadores de 2025, no vídeo de hoje também vamos falar sobre nova patrocinadora, será que agora a Nike vai ou não vai estampar, né, a camisa do galo? Então pra você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira, todos os dias tem vídeo, todos os dias tem conteúdo pra você, então já vai deixando aqui like, inscreva-se no canal e comenta, e o Milito, tá satisfeito com o Milito no Brasileiro? As falas do Milito ontem, temos um time muito bem nas Copas, mas o Brasileirão é isso mesmo, tá certo, não tá certo? Depois da vinheta eu volto com muita informação pra você, torcedor atleticano. É isso aí, massa, bora começar o vídeo, né, vamos falar de muita especulação, a janela não tá aberta, mas as especulações já começaram, e temos que falar o mais rápido possível pra ver se a diretoria acorda e monta um elenco forte para 2025. Quando eu falo elenco, não é apenas um time, é um elenco que você olha pro banco de reservas, tem peças realmente que vão agregar demais, tá, pro treinador que aqui esteja estar utilizado. Vamos começar falando de grana que pode entrar nos cofres, o galo, né, e a Nike, avançou ou não avançou? Segundo informações aí, três fornecedoras, né, estão realmente aí observando pra poder estampar a camisa do gigante ovnegro, tá? Hoje estamos com a Adidas, a Nike, tá, seria uma delas também que teria um grande interesse, vale lembrar, o galo ainda tem contrato, né, com a Adidas, então automaticamente espera terminar o contrato ou paga-se a multa recisória. Uma coisa é certa, gosto da Adidas, acho legal, mas a Adidas demora muito pra poder repor, tá, mercadorias ali. A gente vai acompanhando, eu sempre tô comprando camisa, né, pra galera de fora, até mandei ontem, tá, meu amigo Ronival, do lado do Canadá, ah, despachei sua camisa ontem, tá, pro Canadá, daqui uns dez dias deve estar chegando aí. Então fica faltando muito material, né, você vai na loja poder comprar, quando acaba eles não repõem, muitas vezes nem volta, tá, é aquele material que você queria, então eu não gostei muito disso. É, parece que eles subestimam o torcedor atleticano, subestimam o poder de compra, né, da torcida, sabemos como o torcedor atleticano, ele compra, como o torcedor atleticano, ele gosta realmente de consumir, né, os produtos do Galo. Então, vamos acompanhar aí, ver o que que vai acontecer, se vai entrar a Nike, se vai entrar com a Adidas, ou se vai chegar outra, beleza? Vamos falar agora de um zagueiro, é, eu já trouxe aqui pra vocês um zagueiro aí, que se for pra mim apostar, os meus 1,99 que eu tenho na conta bancária, eu apostaria que o William Machado, jogador aí de 27 anos brasileiro, contrato com a Operária até dezembro de 2024, atual temporada impossível esses 35 jogos, fez 32 jogos, 2 gols, 1 assistência, tomou apenas 4 cartões amarelos, foi expulso uma vez, joga como zagueiro, joga como zagueiro pela direita, joga como zagueiro pela esquerda, joga também ali fazendo aquela função, né, se fosse aquele lateral esquerdo ali, estilo aí o Júnior Alonso. Eu já tinha trago pra vocês um tempo atrás, tem uma informação nova, mas antes, vamos lembrar aqui, ó, o que foi dito, né, sobre esse jogador. Meu amigo Tiago Fernandes tinha trago, tem a apuração nova, acompanha aí. O Atlético tem conversas avançadas com o zagueiro William Machado, de 27 anos, que pertence ao Operário do Paraná. Jogador tem interesse em se transferir para o Galo ao término da temporada. Ele tem contrato com o clube paranaense até dezembro de 2024, e já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. O Galo é quem tem maior interesse na contratação do atleta neste momento. Tá aí, ó, então ele já tinha trago com o Atlético, que é um clube, né, que tem aí um grande interesse na contratação desse jogador, e hoje foi trazido uma informação aí que o Atlético já teria assinado até um pré-contrato. Poderia estar assinando já um pré-contrato, tá? A informação do meu amigo Géves, ó, informação que recebi é de que o zagueiro William Machado, de 27 anos, que está disputando a Série B pelo Operário, já tem um pré-contrato assinado com o Galo para 2025. Então, segundo meu amigo Marcos Géves aí, ó, o William Machado já tem um pré-contrato assinado, então automaticamente, né, vai ser jogador do Galo para a próxima temporada. Eu não consegui confirmar, a gente sabe, o pessoal do Atlético, eles não confirmam qualquer tipo de especulação, tá? Mas uma outra pessoa batiu um papo, me falou o seguinte, estamos observando, nada certo, cada um tem a sua informação, a gente respeita, então vamos aguardar aí, né, e se fosse para ele apostar, realmente eu acho que esse zagueiro William Machado deve realmente vestir aí, né, a camisa do Galo, tá, para a próxima temporada. Não é aquele zagueiro, né, que a gente fala, nossa, que zagueiro espetacular, mas é aquele negócio, faz o perfil, né, do clube aí, não é nem tão novo, nem tão velho, 27 anos, já tem, podemos dizer, até uma boa experiência até, teve passagem aí para o Fluminense lá de Santa Catarina, Brasil de Pelotas, Maringá, Ferroviária, Botafogo da Paraíba, né, todo respeito só a clubes pequenos, então assim, o Atlético seria o clube maior aí, tá, que o William poderia estar atuando aí, já está com seus 27 anos, beleza? Então vamos aguardar, ver o que pode acontecer, se é ou não possível realmente, tá, de William estar fechando o contrato com o Galo, beleza? Pessoal, lembrando, deixa o like, inscreva-se no canal, é importante demais, temos vídeos, tá, vídeos de live todos os dias aqui, para você, torcedor do Atlético, ficar muito bem informado sobre as informações que acontecem aí no Galo, beleza? Vamos falar agora de um jogador, é, rapaz, imprensa argentina, jornal argentino apontou com o lateral direito uruguaio, Martenera, é, rapaz, será que o Galo pode trazer aí um lateral? Tão precisando, hein? Vamos lembrar, tá, que o Mariano, ele vai se aposentar. Então, segundo a imprensa argentina, Gaston Martirena, estaria na mira do Galo, tá, para uma possível contratação para 2024. Vale lembrar, pessoal, que o Flamengo já esteve interessado neste jogador, tá, em agosto o Flamengo chegou a fazer uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares, para poder tentar a contratação do jogador, mas não rolou, seria quem? Seria esse jogador aí, atualmente está no Racing, né? Contrata até 2027, avaliado cerca de 3 milhões de euros, lateral direito, uruguaio, né? Vi alguns jogos dele, realmente um jogador de qualidade, possíveis 21 jogos na temporada. 17 jogos ele jogou, marcou 3 gols, deu 3 assistências, então pisa bastante na área, tomou apenas 2 cartões amarelos, ó. Joga como meia, e também fazendo aquela função de lateral direito. Clubes que já teve passagem aí, ó, tá aí para você acompanhar. Liverpool 19, Liverpool Futebol Clube e Racing. Então, não tem passagem por muitos clubes, né, pela idade de 24 anos, pelo jogo que eu vi dele, tem até uma certa experiência, né? Vai jogar a final aí, na Sul-Americana, deve ser campeão aí na Sul-Americana, vamos torcer para que aconteça, então, é um jogador que entra, tá, nos planos do galo. Entra nos planos do galo, e vamos ver, viu? Meu amigo Sérgio, meu amigo, o zagueiro só jogou em, em grande time, né? Eu falei que o zagueiro só jogou em clube pequeno, que o galo vai ser o maior clube que ele possa jogar, seria o Ilha, tá? Se eu falei errado aí, você me perdoa, vou até dar uma olhada. Falei que o galo pode ser o maior clube que ele já vestiu a camisa dele na temporada, todo respeito aos times, né, que ele já jogou, mas só jogou por times pequenos, beleza, meu amigo? Depois eu vou dar uma olhadinha, se eu falei o contrário ali, meu amigo Sérgio, valeu, hein? Tamo junto, hein? Então tá aí, vamos acompanhar, ver se o Martirena, Martirena, pode realmente, né, ser este lateral para a temporada 2025. Eu vou ser bem sincero para você, os pouquíssimos jogos que eu vi dele, eu gostei do jogador. Achei realmente ali, faz uma boa composição, pisa bastante no ataque, é veloz também, é aquilo que é muito importante, precisamos de jogadores de velocidade, principalmente, tá? Se o treinador Gabriel Milito continuar aqui no Atlético, mais 2025, 2026, muita gente perguntando, Edson, não ganhamos a Copa do Brasil, se não ganhamos a Libertadores, há risco do treinador Gabriel Milito cair? Eu, particularmente, acho que não, tá? Acho que o Milito aí permanece, então, o elenco que não foi montado para ele, né, ele vem fazendo boas partidas, infelizmente, só no campeonato, só na Copa do Brasil, e na Libertadores, mas nem tão boas partidas assim, podem pegar algumas exceções, contra o Fluminense, fez uma partida sensacional, contra o River, né, poderíamos ter feito 4 até 5, né, mas muito vacilo do River Plate, aqui na arena, o Atlético aproveitou lá, jogou com inteligência, mas não agredimos o River, né, aquele jogo também, contra o time do Vasco, aqui, o Atlético entrou meio que estonolento, conseguimos, né, uma vitória por 2 a 1 no primeiro tempo, segundo tempo também, meio e mais ou menos, agora lá, em São Januário, o time do Atlético também não jogou, né, o Vasco veio para cima, o campo estava pesado, é uma justificativa, mas o campo também estava pesado para o time do Vasco, o Vasco veio para cima, tentou, né, fazer ali o resultado, e o Atlético não fazendo boas atuações, então assim, eu vou ser bem sincero para vocês, por um lado, é, estou confiante e tal, mas eu fico também um pouco preocupado, pelo desempenho, tá, que o time do Atlético, ele vem apresentando até aqui, então, quando o Milita, ele olha para o banco de reservas, a gente vê, não tem muitos jogadores ali à sua disposição, então vamos aguardar, ver realmente o que pode acontecer, beleza pessoal? vamos falar agora sobre um outro jogador, esse nem é a pauta na live, tá, mas eu queria falar dele, porque eu tenho uma informação nova sobre ele, está lá no meu Instagram, pessoal, quem não segue o meu Instagram, vou jogar o Instagram para você aí no chat, tá, a live, o vídeo hoje é rapidinho, daqui a pouco eu passo aí, tá aqui, o vídeo é rapidinho aí, tá, então segue o meu Instagram, sempre estou postando conteúdo lá, para você também acompanhar notícias do Galo, promoção sobre ingresso, né, falar rapidamente aí, sobre este jogador aí, que eu já falei um pouquinho sobre ele, né, o Léo Fernandes, pessoal, destaque do Pé Aron, foi passado para mim, tá, que só sai de lá realmente, se for, cerca de 8 milhões de euros, eu particularmente, acho muito difícil, tá, o Galo pagar esse valor, por mais que o Atlético ganhou muitas premiações aí, sabemos, né, como está agindo aí, tá, o Atlético, a SAF, pregando austeridade, pagar as dívidas, tem que pagar mesmo, porém, não podemos esquecer dos reforços, né, pessoal, os reforços realmente são o que importa, para 2025, com reforços você tem um time forte, treinador olha para o banco, e automaticamente, né, fica mais tranquilo, ontem, todo respeito, né, eu venho falando, Allan Kardec titular contra o Flamengo, mas o Allan Kardec entrou ontem, não conseguiu apresentar nada, né, como todos os jogadores, só o Delfim ontem, na minha opinião, que salvou o Galo ontem, então os jogadores do Atlético, muito mal, meu amigo Luiz, boa tarde, acompanhando a live direto de, Piauí Minas Gerais, já deixei meu like, tamo junto, meu amigo, grande abraço para você, aqui é Galo, meu amigo Apolinário, aquele abraço direto lá da África, participando com a gente aí, amigão meu aí, eu também estou acreditando, meu Apolinário, 2x0 no primeiro tempo, e um gol no segundo tempo, 3x0, vamos classificar nos 90 minutos, que vai ser importante, nós vamos estar marcando presença, graças a Deus, graças a você, meu amigo, cara, estou confiante demais, só não pode apresentar, que é futebol pobre, que a gente apresentou ontem, se não realmente complicado, pessoal, lembrando, vocês repararam que os vídeos, agora eu estou deixando o Pix na tela, por quê? Eu perdi a monetização do meu canal, o principal, o Galo TV News, então, eu tinha lá cerca de 2 meses de salário, para receber, não recebi, então voltou, o canal agora está, está uma lástima, eu vou demorar cerca de 5 a 6 meses, é isso mesmo, 5 a 6 meses, para tentar recuperar o engajamento, fazendo lives no Expresso Galo, replicando alguns vídeos, está lá no Galo TV News, porque ele também não pode ficar parado, então o Pix está aqui, quem quiser contribuir, dá aquela força para a gente, que é importante, beleza? Para fechar, vamos falar agora de um jogador, tá pessoal? Eu não sei realmente, quem é o dono da proeza, que trouxe essa informação, mas eu já purei, já vou descartar para vocês, é esse aí, você conhece, não conhece? Benjamin, é, está no Benfica, avaliado cerca de 10 milhões de euros, quando eu vi o preço, já falei assim, eu não estou acreditando, que tem pessoas que estão falando, que o Galo pode tentar contratar, esse argentino, né? Não dá, né gente? Não dá, jogador está no Benfica, três jogos, joga ali como ponta direita, joga como meio ofensivo, faz também o papel de centroavante, tem passagem por estudiantes, Benfica, River Plate 1, River Plate 2, River Plate Sub-20, então, é um jogador que, eu particularmente, não considero, possibilidade nenhuma, tá? do Atlético está contratando, gente, é 10 milhões de euros, o Galo não está querendo pagar, 2, 3, 4, 5 milhões aí, de dólares, vai pagar euro? Não vai mesmo, então, tirem realmente da cabeça aí, já está começando algumas especulações, o Atlético não vai gastar, 10 milhões de reais, para trazer esse jogador, tá? Então, já podem realmente tirar o cavalinho da chuva, mandar um boa tarde especial, para minha amiga Tatiana, sempre dando aquela moral para a gente, obrigado Tati, a live hoje é rapidinho, o vídeo hoje é rápido, só para informar a galera rapidamente, graças a Deus, hoje é o último exame que eu vou fazer, uf, agora, o último hoje acabou, é só marcar agora o retorno, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, então pessoal, vídeo rapidinho, não é inscrito, inscreva-se no canal, está mais tarde, 8h30, 8h40, a gente volta ao vivo, para bater papo, falar de Flamengo, falar de Galo, falar de Botafogo, muita coisa bacana, para a gente trazer para vocês aí, nos bastidores, então, como minha amiga Tatiana disse, vamos ajudar o canal pessoal, vamos deixar aqui like, que é muito importante, domingo é contra o Flamengo, eu acredito demais, vamos para cima, vamos buscar essa vitória, como minha amiga Polinari disse, domingo é 3x0 para o Galo, e eu acredito demais da conta, tamo junto, aquele abraço mais tarde, eu volto ao das 8h30, com o giro do Galo TV News, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.